Bandas do Sul TV hoje chegando no estúdio Cidade Baixa em Porto Alegre, Rio Grande do Sul para bater um papo gostoso com a banda Motor à Vela. Bandas do Sul TV, começa! Galera, muito prazer estar na companhia de vocês. Bom, meu nome é Loremos do Credídio, eu sou o baixista da Motor à Vela. Anderson Andréa, baterista da Motor à Vela. Thiago Daipraz, guitarrista e faço alguns beckings motos. Eu sou o Andréa Hernandes, guitarrista e faço uns beckings vinho também. Eu sou o Chaim, vocalista do Slayer, digo Motor à Vela. Surgiu quando o Motor à Vela? Quanto tempo atrás? A Motor à Vela é um projeto que começou a surgir em 2013. 2003, né cara? Eu tinha a ideia de umas... Eu tinha uma boa parte das músicas que a gente tem hoje aqui tocando, que tá sendo um disco, e já encaminhadas em mente. Mas entretei em mente em bandão. Sempre com a mesma formação? Não, não. Mudou umas peças? É, foi através de um outro amigo, um grande amigo, o Fernando Crivellaro, que no começo me deu um grande... Entrou a ideia junto comigo, e ele então trouxe esse cara, essa fera aqui, o Thiago. Que foi o cara que me ajudou, me abriu um mundo de possibilidades de visão da coisa e começou a me ajudar a fazer essa história rolar. Já no ano que começou já era o motor à Vela? Não tinha... É... A gente... A gente tocava lá, tava começando a compor, a arranjar as primeiras quatro músicas, sei lá, cinco músicas, e a gente começou como toda banda. Ah, precisamos de um nome, né? Aí eu e o Thiago, a gente tinha uma ideia, a gente não queria uma coisa hippie, a gente não queria uma coisa... sei lá... A gente não queria uma coisa motoqueira, a gente não queria uma coisa porque o som que a gente tava sacando, a gente via que não ficava em um desses lados, assim. Então, um dia eu... Eu tava trilhando por aí, eu amo bastante trem, sei lá... É, eu tava em estação Leopoldo, até eu toco lá também, com um grande amigo também. E... surgiu isso, assim, porque o motor à Vela parecia uma coisa com essa vibe mais industrial, mas é uma coisa muito lírica, assim. Tu não sabe qual é o motor... Tu não sabe qual é a vela do motor, a gente nem sabe de que é o motor à Vela. Pô, como assim? É, explícito. Pode ser uma vela de chama, pode ser uma vela... Pode ser um barco, pode ser qualquer coisa. Entendo, entendo. Mas a coisa ficou mais legal mesmo quando esse cara surgiu com um logo lá, com um desenho, que eu já tinha matado procurando, assim, na internet, em todo lugar, e... Mas ele surgiu com um desenho lá que ele achou, que fez todo sentido, assim. Que virou a capa do disco, né? Que vence a nossa capa do disco. Sempre a imagem ajudando, de alguma forma, o som, né? Exato, exato. Bacana. Cara, e depois ao decorrer, o que que foi acontecendo? As próprias começaram a tornar forma? Foi isso? É, na verdade, a gente iniciou com essa proposta. A gente nunca tocou cover. A gente tem até uma grande dificuldade pra isso. E a galera não consegue... Ah, vamos pra jantar o copa do disco. Ah, esse não, pô! Ah, isso ninguém conhece, mas esse é muito manjado, esse é muito farofa, é muito pesado. Porque como... acho que a galera que escuta, que vai estudar a banda, que tá conhecendo, aqueles que já conhecem, talvez seja, na verdade, até um grande orgulho pra nós, assim, que a gente não... talvez não consiga se prender a um rótulo. Por exemplo, lá, nós somos uma banda de hardcore, nós somos uma banda de hardcore. Nós apreciamos de todos, de todas as vertentes. Dá pra deixar de perguntar, de alguma forma, as influências da banda. Tem algumas? Acho que todo mundo vai ver. Acho que todo mundo vai ver. É, rock é unanimidade. É, mas... Dentro do rock tu tens muitas... Uma variação. É, todo mundo, todo mundo vai do rock, hardcore, até um metalzinho, assim, um pouco mais metal. Mas daí cada um tem as particularidades meio loucas do outro. É. Foi pro ar, a gente gravou, né? Foi pro ar, a gente gravou, né? Em Inzy saiu um videoclipe de vocês. E lançaram no YouTube. Isso aí. E quantas provas vocês estão hoje, atualmente? Tudo gravado. O CD lançado, o CD lançado tem 10 faixas. Tá. Fala um pouco sobre esse CD pra galera que vai ouvir, que já tá tudo na internet disponível pra galera. Já tá na internet, já vai estar no Spotify, no Deezer, nas mídias de streaming. No iTunes. E tá à venda já a mídia digital, né? No OneRPM lá, nosso distribuidor digital. Dez sons inéditos, dez sons autorais. Exatamente. Gravado, produzido, totalmente independente pela banda. E a galera pode sacar no YouTube e baixa nessas leis, né? Gravadora e bacana. Então tem um áudio, galera. Tem um áudio de dez áudios na faixa pra vocês. E tem um videoclipe pra conferir as carinhas aqui. Todo mundo bem bonito. Bacana. Já falaram onde achar, né? Sempre tem um momento bem bacana que eu gosto, que alguém fale sobre a inspiração de que a gente tá continuando fazendo esses sonhos. Ah, na real é o sonho, né? O sonho. É o sonho. É o sonho. É o sonho. Todo mundo tem a sua realidade, todo mundo tem os pés na realidade. Porque sem a realidade a gente não constrói a possibilidade de realizar o sonho. O cara trabalha, o cara tem os seus compromissos. Mas é o sonho. O sonho é viver o rock, né? Viver a música. Fazer isso. Todo mundo tem o seu... Vamos dizer, o seu trabalho fora da banda? Tem a sua vida fora da banda? Vamos dizer assim? É, na hora que eu falei isso eu até me arrependi um pouco. Mas não adianta, né, cara? Não adianta dizer que a gente vive disso. Por enquanto não é o que acontece. Mas a gente tá trabalhando pra isso. É um trabalho. Mas tem aquela... Temos outros trabalhos também, mas é um trabalho. Sim. Não tem como deixar de perguntar sobre a cena que tá rolando. Como é que tá os pubs pra vocês tocar? No estilo. No estilo de vocês. Corta, 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 tá? Porque ele corta, cara. É hora de vocês falar, é hora de vocês reivindicar alguma coisa. Porque vai ter gente ouvindo vocês. Quem é que vai responder essa aí? Não, eu acredito que a cena, casas, pubs, essa cena é uma cena que não... Que hoje em dia não... Não é o grande... Espaço. Não é o grande espaço, assim. Ahn... A galera tem consumido música de forma diferente, né? Vocês acreditam muito nisso da internet? É. Vir antes da... Digamos, de shows? É. Ou tô entendendo errado, não explica direito. Mas eu acredito também que tem muito movimento de rua, talvez, que tem tomado certo... Tem que ter tomado o lugar da... Da galera se enfrentar dentro de casa, assim. Tem rolado alguns eventos na rua onde a galera prefere ir pra lá, sabe? Levar suas bebidas, suas... Comvidas e... Levar o som pra lá e tocar lá. É, o negócio do bar, eu vejo, ao menos, assim. Até que em Porto Alegre é um... Um pouco mais fraco que não tem nenhum lugar que tenha um espaço... Que caiba a banda e que já chama o pessoal. E tem o lance do autoral, tem o lance do cor... E... E daí fica difícil de... É. A gente chama... Vai os nossos conhecidos, os nossos amigos, quem já curte a banda, mas fica difícil... Eu acho que são festivais, são oportunidades, assim, singulares, né? De alguma forma... Desculpa te chamar o quê? Mas de alguma forma, vocês acham que o autoral, ele... Ele meio que no início, ele dá uma pendengada pro cover? O cover tem mais força no início? É uma pergunta meio óbvia. Eu acho que... O cover atrai público, né? Tu vai fazer uma noite tributa em síntese e vai lutar. Indiscutível. Eu vou lá assistir. Agora... Se tu bota uma banda de som próprio... Bom... Quem é que vai ir nesse show? Quem conhece a banda? E se a banda não é tão conhecida. E aquele cara que curte a cena independente, essas pessoas são cada vez mais difíceis de serem achadas. Na real, o lance da internet, ele precisa acontecer que é ali que realmente tu vai mostrar até onde o teu trabalho vai. Mas a banda existe fisicamente, né? Tu não pode vender uma coisa pela internet. Por isso que a gente ensaia... O André é um cara muito preocupado com isso. Nós precisamos fazer jus ao material que a gente lançou. Sim. O nosso show precisa convencer. E a gente tá pronto. Então, é isso. A questão, às vezes, não da existência em si, num espaço. Porque, como tu vê, pra gente tocar entre 5 pessoas, aqui é um espaço, sabe? Demanda um espaço, demanda um certo equipamento. Uma infra. Uma infraestrutura pra que a banda seja audível, né? Então, tem muitos lugares que até a gente tem espaço. Ah, vamos lá. Mas é muito assim... Ah, cuida o volume. Cuida... O equipamento não tem S, sabe? É assim, tipo... O Chainha ali tem o retorno de ouvido agora. Tem o microfone dele com o pedal dele. E eu e o André temos... Ah, as pedaleiras pra fazer o efeito. Fazer tirar o timbre bom. Pra... Às vezes a gente leva das guitarras porque tem umas músicas de uma afinação diferente e tal. E daí o cara vai num pump pequenininho e o cara não consegue fazer ou... Tirar a qualidade que ele faz aqui num ensaio, né? E aí, daqui a pouco, tu tem um show bom. Tu tá bem ensaiado. Tem músicas massa, tudo. Aí tu chega num lugar que, na teoria, não te suporta. E tu vai lá, igual, tenta encaixar o quadrado no redondo. E aí, o nego que tá assistindo... Pode ser que não entenda. Exato. E aí, a culpa vai ser de quem? Dá pra outra vela, sabe? Mas, independente disso, a gente tem que dizer que a cena tá... Tem uma cena legal. É, não dá pra chorar só. Tem o Cartel da Cevada, né? Tem... 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 Tem muita banda legal aí. Tem a Motor City Madness, o Manda Brasa... Tá reacendendo. Não somos só nós que pensamos dessa forma, né? Agora, a questão, né... Enfim, geral, que é mais difícil. Mas, tipo... Parece que a galera tá se tocando. Aos poucos. Aos poucos. Principalmente os artistas, assim. Porque, que nem a gente falou em sonho agora há pouco, né? Cara, tu fazer cover é muito legal de tu fazer um show massa, né? Bem, eu e o Lorenzo, a gente tem atributo a Cicos Molhados. É um show muito gratificante de ser feito. As pessoas realmente entendem o trabalho que tu tá fazendo ali. E uma experiência de palco fantástica. Mas, e aí? Não passa disso. Tu chega a alguns lugares e morre aí. A música própria, ela começa de um jeito mais difícil. Mas, se der certo, ela vai dar muito mais certo do que tu fazer show na Cidade Baixa. Que tem seu valor também. Então, na real, por isso que muita gente aqui no Oro, quase todos, nem todos nativos 100%, mas todo mundo tem dois projetos. Um que é o cover, daqui a pouco que é pra brincar, que é pra tocar, que é pra fazer show, né? Mais variado. E é o motor à vela, que, pô, aí é o som nosso, né, cara? É fazer o nosso trabalho, é nos expressar, né? É acreditar numa coisa que pode dar certo de uma forma maior. Sim. Só a possibilidade de tu tá lançando o trabalho. Lançar disso, lançar clipe, é muito balança. Lançar o DVD, lançar o clipe, assim, fica... Ah, daqui a pouco não é aquele negócio, mas... Mas fazeram, fizeram. Fazeram o negócio, os caras fizeram. Exato. E expressão, o que falam as letras? É um uso social? Abre a gente? Eu, depois de um tempo das músicas escritas, é claro que eu parei pra olhar, assim, com atenção e... Há um sentido de uma pessoa falando pra outra, conversando com a outra, ou talvez com ela mesmo, assim, Mas, também, há certos momentos no CD, nas faixas, que a coisa tem um ponto de vista mais lírico, assim, mais solto, enfim... A sonoridade também. Mais lírica, a sonoridade também. Pra quem ouvir o material, vai sentir com certeza, assim... Então, se... É claro pra galera se ligar na rede, ouvir... Existe um conceito, né, cara? Assim, do disco, assim, tipo, as faixas meio que... Fazem sentido, né? É. A gente é chato, na real, assim... A gente é bem chato, então a gente sempre... A gente tenta fazer a coisa o mais coesa possível, e como... Acho que não tem como não ser, porque é um material que é... É nosso, é feito com muito amor, é feito com muito carinho, com muita dedicação... Como o pessoal comentou há... Sei lá... Há... 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 Esse que é o barato, a real... Há... Sim, é o barato... Não dá pra lá soliar com alguma coisa. Todo mundo começa, né? Tem que começar de alguma forma... Tu tem as... As dificuldades... A gente tá tendo as tipo das nossas dificuldades... Mas ao mesmo tempo a gente tem esse prazer de tá tocando... De tá lançando clip, de tá lançando CD... De contar uma história no CD, porque... De quem ouvir lá de faixa 1 a faixa 10 vai entender que tem uma história no CD, né? T há... Uma identidade no trabalho. na íntegra lá, completinho de graça, dá pra ouvir no Spotify também, Deezer e outras mídias de streaming e quem quiser comprar é na OneRPM lá, que é ir pra baixar e ter no fonezinho ali, curtinho e dar aquele apoio botar no caramba se quiser se quiser a mídia física lá é só mandar pro e-mail da banda contato.com 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 e assim que estiver ele prensado na mão quem mandar o e-mail já vai ficar sabendo em primeira mão acompanha no Facebook, acompanha no Instagram acompanha essa jornada esse foi um pouquinho da banda Motoravela, tem muito mais e um caminho de sucesso espero eu pra vocês muito obrigado por abrir as portas aqui e dar um instantinho ver se eu saio de vocês a gente te agradece, né? a gente ia falar Motoravela no meu tempo assim 1, 2, 3 Motoravela bandas do SuperV até a próxima haha Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri